Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, trouxe um Mix aí, né, WGL pra vocês. Basicamente pra você que não conhece Mix, é um X5 WGL, onde 4 times serão sortidos de maneira aleatória. E a única coisa que você tem que fazer é entrar no TS3, conectar no servidor deles e dar exclamação Mix, que daí você vai ganhar uma tag lá. E daí quando chegar 20 pessoas na sala, automaticamente os times serão sorteados e já estarão prontos pra jogar. E no final o time campeão ganha uma tagzinha de medalha lá no TS, bem legal. Então pra quem não curte muito jogar ranqueado, pra quem quer dar uma diversificada, tá aí, vou tá deixando fixado nos comentários o TS3 deles. E é isso, tamo junto, valeu, fiquem com o vídeo, não esquece de deixar o like, se possível o hype era o vídeo e é nóis. Wantram. Sorry. E tadinha, tadinha não é artefato aí. Pode não? Pode não. O pessoal dá? VITÓRIA! Aqui é a roupa de vaga! Vai valorizar Boa viada Mais um B Rua, rua, rua Jogando smoke Tá virando azul Meio, meio, meio Vai descer? Não, voltou um point Voltou um point Meio, meio Passou a zoom Ai Pãozinho É um Pãozinho, menino da Caralho Fica Pãozinho Jérrim 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 Olha só a frente aí Pãozinho, tô olhando rua Tô olhando Jérrim Calma aí Calma, calma, calma Jogando smoke Cheguei, cheguei Caralho Ele foi meio, cara Menos 50 dele, cara Porta Azul foi meio B, cara A gente vai voltar pra fazer Jesus Essa aí, irmão, o que que tá? Bomba ativada Tá cego Cangou Quem pega? Não use de AWP, hein Pode ter vindo point se via Passou um Flash Tronguei um Bombe Cai bombe Cai bombe Caralho Que história Aqui é backlist Bombe 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 Passei um bombe 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 Correu hoje a janela Toma de volta na Trado VITÓRIA 8,8,8,8,8,8 Aponte 8,8,8,8 Tô no B1 Tô no B1 Tô no B1 Tô no B1 ainda Aí 8,8,8, ta rentável até o Vitor Meio, 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 mais um meio, caralho, chato aí. Dei no bombear, cara. Puxei no fundo, puxei no fundo. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Caralho, é bang, não tem vlog. Meu Deus, tá inspirando. Chegou o seu aura, Blacklist. Boa, Michel. FUMAÇA! GANADA! Olha o fundo aí, guai. Bata a porta, bata a porta. Ganalá, morreu. Missão nada, emissão cumprida. Granada! FUMAÇA! Dois e meio, dois e meio, dois e meio. Tá vendo? Eu fundo, eu fundo, eu fundo. Meio, 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 voltou, voltou. Ah, pera. Ganhou a janela A. Combião comigo, embaixo do ar aqui, com ele. Morrada, Michel. Morrada, Michel. Morrada, Michel. Embarra da torre, embarra da torre. Missão dada, emissão cumprida. GANADA! FUMAÇA! 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 Acho que é B, hein? Nada a ver. Tem mais fundo lá, tem mais fundo lá. Mais um fundo lá, mais um fundo lá, caralho! Tô chegando, tô chegando. Tô olhando meio não, já. Tô olhando nada. Meio, um, meio, um. Morreu. Mais um, mais um, mais um, meio, dois meios, dois meios, garoto. Flash! É, já, 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 já. Tô carregando. Tô com um de vida. Missão dada, emissão cumprida. Vitória Global Risk. Cara, ficou bravo. É, eu acho que ele ficou tiltado. Vai falar agora, nunca vi jogar um camp. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução pra você. Com mais de dois anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova. Então não perca mais tempo. Vem no correto. O link tá aí na descrição. Jogando esborda. Bora pegar a C4, pô. Só pra ver se ele tá lá. Então já é vindo, varando o pai também. Eu vou fazer um pulinho aqui do... C4 ficou, tá, gás? Eu vou voltar aqui. C4 ficou, ganhando a cara aqui no meio. Tá no lado do campo, tá no lado do campo. Muito cego o meio. O NKB tem. Vou fazer a covarde com ele, já tava mirando na passagem. O NKB é um. Vai pro outro NKB. Ah. Quanto é pra abrir, viado? Quanto é pra abrir aí, cara? Aí, aí. Todo mundo cego, tá vendo? Quanto é pra abrir, quanto é pra abrir? Jogando esborda. Vai. Cadê? Cadê? Deve tá zero, deve tá zero. Tô cego. Quanto é pra abrir? C4, pô. C2. Coneca é ó, gás. Coneca é um. Porrada. O Robin tá lá também, mano. Segura esse litro de probate. Mas você não tá me ouvindo, não? Não, não te escutei. 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 Não, não. Tem um meio. Batalho. Um em cima do ar. Um em cima do ar. 3, 2, 1. Continua, bangão a zero. Se tiver smoke, renova a ponte aí, mano. Caralho, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro. Ruxou o buraco ponte. Acho que ele não me enviou não, viu? Tu pisou. Muro B1, Muro B1, Muro B1. XKB, XKB, XKB. Pega, bomba logo. Tô dando boa, amigo. Trinta só, cara. Eu errei spray no burro. Perdemos. Vou pegar o C4 aqui, mano. Vou pegar o C4 aqui. Tem bomba, tem bomba. Come ele junto, come ele junto, come ele junto. A base, a base, base. Tá faltando um com o time. O que é isso? Base, base. Tá faltando um com o time. Pãozinho, pinho, pãozinho, pinho. Eu não pinei, não mano. Eu variei a caixa. Passou os dois aí pra dentro do bomba B Jogou muito Tomei um pau dourado Tomei um pau dourado Bomba na Toma essa granada aí Vitória 99 do bomba B Pode entrar B, entra B, nada B, nada B Nada B também Nada B não, nada A Bora pegar a C4 Vitória Vitória Nenhum, nenhuma coisa B Nenhum, nenhuma coisa B Como tá o A aí, o P Quase o 2 Quase o 2 Quase o 2 Quase o 2 Boa! 9 e 9 Banguei bom Emissão cumprida Banguei errado, não deu para atrasar Peguei um point Boa Recuei mano, estou dando para FB aqui Granada Muito cego Muito cego Boa Vai casa ai Pega no fundo A Boa 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 Fundo B Fundo B Vou dar brecha ai para ver se pega pelo meu pé Tá bom Panet B Missão nada, emissão cumprida Caralho 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 Panet A Panet A Mais um A Primeira fundo A Olha esse B Tem um point Tem um point ainda Boa Tô com um de vida Tô com um de vida Tá point Tá point Tô com um de vida Tá point Tá point Tô com um Eu vou avançar em cima dele aqui, eu tô com um Tô com um de vida Tô com um de vida Tem um de vida Ele saiu da point Missão dada, emissão cumprida Pode dar um de vida Ponte, ponte, ponte Caralho Ponte, ponte Ponte, ponte Larguei o A, hein, larguei o A, hein, larguei o A, hein, larguei o A. Vai tomar a costa com a nem que B aí, pãozinho. Acho que eu caí, acho que eu caí. Tô fazendo um fundo B, tô fazendo um fundo B aqui, mano. Tô fazendo um fundo B aqui, mano. Tô indo quase, espera eu jogar. Tô esperando eu jogar, viado. Ó, piscina 1, um piscinho e um bom meio. Bamba na base brava. Tô pegando a sua aí, viado. 100% piscina. O que é isso? Qualidade? Falando que ele é o cara do clutch, pô. É no job, né, vida? Ah, não vai falar. A bomba foi desativada. 3 lados, 3 lados. Cara, joga junto, mano. Joga junto aí. Precisa um por um não. Entrou alguém, entrou mais um. Tem mais um cara. Cara, eu tô quase tá fundo B, mano. Agora eu jogar de novo se quiser. Atacar a casa. Atacar a casa. É trocar agora. Missão cumprida. Vitória Global Race. Ele vai arrasar no campo de batalha. Ele é o leão. Com precisão e força. Domina a missão. Pauzinho. O mestre do jogo. Como assim pode. Ele é fogo. Nos mapas ele é implacável. Cada partida é memorável. Seu.